Opa, venha, venha. Que que é isso, rapaz? Que que peixe é esse? Nossa, o tamanho da piranha. Olha o olho, cara, já vi o olho vermelho, mas igual a esse. Olha a cor do olho dessa bicha, que vermelho. Nossa, tá doido. Vamos fazer. Aqui tá aí, bicha. Eita, eita, eita. Vai pra lá, vai pra lá, piranha. Vai pra lá. Fica aí. Vamos soltar essa bicha. E simbora. Vamos ver a isca se tá inteira ainda. Rapaz. Tá inteira. Bom, tomei uma lapada dos marimbondos agora. Tive que pular dentro d'água, mesmo assim continuei tomando. Filmar as costas aqui pra ver como é que ficou isso. Não só aí, ó. Pegaram minha barriga, pegaram o braço, pegaram tudo. Só que é o seguinte, rapaz. A parada aqui é piranha. Quem tava aqui eram as piranha. E não são pequenininhas não, tá? Nossa senhora. Olha a bacia. Vai embora. Vamos soltar. Vamos ver se desentorta, né? Difícil. Nossa senhora. Nossa puta que páreo. Caraca, meu irmão. Que que é isso? Pegou. Pegou outro. Não, esse é menor. Esse é menor. Essa é a curvinha, né? Cara, mas aquele anterior. O que é isso? Eu sabia que era aqui no interior. Não tem o meu suporte de roupa, não. Dei uma dentada aqui. No, esse é menor. Não tem o meu suporte de roupa. Não tem o meu suporte de roupa. Isso é menor. Obrigado.